olá meus amigos e sim viajante cheguei agora à noite de viajo mostrar aqui pra vocês que nem diz o meu pai aqui é veneno do meu roçado essa frase que ele usa quando faz alguma coisa do sítio pra casa cheguei aqui e olhando ali ela já é madura ali no pé agora aqui é madura sem ter um pingo de carbureto tá vendo o leite dela aqui sim é saúde não tem um pingo aqui de carbureto não tem nada aqui de carbureto é tirando madurinha no pé pra vocês verem o que é pra vocês terem uma ideia aqui o que é saúde né quando não é assim é desse outro jeito aí como diz o meu pai é veneno do meu roçado madurinha assim fica da gosto olha aqui pessoal não tem um pingo de aliás não tem nada de carbureto né 100% natural né a gente que planta sempre tá tá colher né olha esse outro aqui se tá maduro a gente chega só à noite por aqui quando a gente chega o tempo é pouco né ó gente não é que o outro já tá amadurando e olha como vocês estão vendo aí é tudo amadurando aqui a gente mal dá a gente tem que vender para não perder se a gente for comer não come não que a o que aqui se dá é muita muita coisa aqui pra gente poder meter a cara feijão é como tá bonito meu feijãozinho manioque e tudo um pouco eu tenho plantado aqui né porque na verdade só colhe tem planta né era bonito tá saindo aqui ó meus pezinho de tamarino quero espalhar um bocado desses pezinhos de tamarino porque tamarino pra quem tem pedra nos rins é bom e eu sempre gosto de espalhar eu tenho pedras que fazem o bem né essas plantas tamarino em algumas outras porque um dia quando eu morrer três ou quatro pessoas vão guardar lembrança de mim de ter se curado de alguma doença né é isso aí pessoal fiquem com deus tenha uma boa noite até um próximo vídeo amigos assim viajando vocês verem como é escuro aqui a noite até no meu cantinho pegar outra aquela outra caixa de banana e é banana pra comer e vender e até se desperdiçar né um abraço a todos vocês fiquem com deus e até um próximo vídeo